Em meio a esse calorão que a região metropolitana tem vivido, incluindo Belo Horizonte, a prefeitura, buscando meio que correr atrás do prejuízo, depois de receber algumas críticas, anunciou que estava reforçando ações de auxílio à população em situação de rua em meio a essa onda de calor. E a gente questionava, reforçando o que? Porque pelo menos na nota divulgada, inicialmente, em uma primeira nota, a prefeitura falava em bebedouros que já estão instalados aqui na cidade, falou também das estruturas dos centros pop, que atendem população de rua, casas de passagem e coisa e tal, mas nada de reforço. Aí ontem, uma nova nota da prefeitura falando que, olha, iniciamos a distribuição de copos d'água para essa população, como se estivessem fazendo muito, 10 mil copos d'água para 5 mil moradores, já teve o vídeo que já fez essa matemática para a gente, isso aí vai ajudar o quê? Em alguns minutos, né? Copo d'água você toma, é isso, é um copo d'água, né? Você toma ali, descarta e depois, cadê o outro copo d'água, né? E a Mariana Reis está acompanhando esse assunto porque, em meio a uma inação, uma ação tardia da prefeitura, muitas ONGs, pessoas aí da sociedade civil, têm se mobilizado para ajudar essas pessoas. E elas que vivem muito de perto essa realidade, estão junto aí, essas pessoas em situação de rua, estão meio que na bronca também. Oi, Mari, bom dia. Bom dia, Lucas, Lu, Murilo, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, nesse calorão, todos os especialistas recomendam beber mais água, o que acaba sendo mais complicado para quem está em situação de rua. Você trouxe isso, o Murilo também já tinha falado ontem, né, sobre essa situação da prefeitura ter comentado que existem 85 bebedouros públicos espalhados na cidade. Eu estou aqui agora no Parque Municipal, quem está na nossa live consegue ver, tem um bebedouro atrás de mim, ele está funcionando, mas isso não é o mais comum. Ontem a gente conversou com a idealizadora do projeto Comida que Abraça, é uma iniciativa que distribui, então, refeições a pessoas em situação de rua. E ela, em contato direto com o pessoal, tem ouvido bastantes relatos sobre a dificuldade deles em encontrar água potável durante esses dias. Vamos ouvir, então, a Renata. Essa onda de calor está trazendo um desconforto ainda maior para essas pessoas que vivem em situação de rua, né? Elas não têm acesso fácil à água potável. A gente tem um problema hoje grave em Belo Horizonte porque a grande maioria dos bebedouros públicos, principalmente na região central, onde se concentra a maior quantidade de pessoas em situação de rua, eles estão fechados. Eles têm que andar cerca de 40, 45 minutos debaixo do sol quente para encontrar um bebedouro público funcionando. A gente iniciou uma campanha emergencial para levar água fresca, gelada, para essas pessoas. Também voltado para esse público, existe o Banho de Amor, agora na frente da Higiene Pessoal. É uma iniciativa que já acontece há sete anos aqui em Belo Horizonte, de forma itinerante, toda terça-feira em uma praça diferente da região central. Ontem, inclusive, eu tive a curiosidade de acompanhar essa ação que foi realizada ali na Praça do Peixe. E a Maria Alice Vasconcelos, que é a coordenadora de logística desse projeto, detalhou mais sobre como ele funciona. Esse banho, eu acho que traz essa sensação de bem-estar, né? Cada um que toma o banho, ele recebe um kit, o tamanho da roupa dele. E agora, no verão, eles cuidam para levar roupas mais frescas, né? Além disso, eles recebem a toalha com um sabonetinho, uma pasta de dente, escova, tem um desodorante quando eles saem, creme para o cabelo. Além disso, a gente tem uma parceria com a Copasa e eles nos dão copos de água para serem distribuídos. Eu acho que ficaria até uma sugestão se conseguisse montar bebedouros de água em determinados locais para eles serem uma ajuda muito grande. Então, ontem, aproveitando que eu já estava por lá, fui conversar diretamente com esses afetados, né? Eu conversei primeiro com a Adriene Luz, que falou exatamente, reforçou, sobre essa dificuldade de encontrar água potável. Vamos ouvi-la. No calor, a gente tem o centro pobre, que a gente fala às vezes quando. Bebedouro, falta muita água potável? Falta sim. Tanto é que a gente tem que ficar mendigando a água para os outros, que às vezes é negado, né? Aqui, é um dos lugares que tinha bebedouro e não tem mais. Na Praça Arro Soares, não tem bebedouro mais. Quando tinha antes, os bebedouros foram feitos na época da pandemia, a maioria foi destruído. O prefeito ia reconstruir de novo. No calor, ela desaparece em mil por cento. Também o Wellington Pereira falou sobre essa dificuldade. Eu perguntei para ele sobre essa disponibilidade dos 85 bebedouros. A prefeitura diz que 34 estão aqui nessa região onde há mais pessoas. E ele falou também que não encontra, não é tão fácil quanto parece. Vamos ouvir o Wellington. Está difícil esse calor aí. Graças a Deus, ter um banho para o amor vai ajudar a nós igual hoje, para dormir, dar uma refrescada. Dificilmente está sendo as águas na rua. Só tem dois lugares. Aqui na Praça do Peixe, em outros lugares, já não tem acesso a água nenhum, nem banheiro. As outras praças aí, está tudo fechado, os registros, está tudo quebrado. E se colocasse mais torneiras, ativasse as torneiras, ia ajudar a nós bastante, né? A prefeitura fala que na região aqui do centro tem 34 bebedouros públicos. Você vê essa quantidade? Não, não, não vejo. Não vejo nenhum na realidade. Bebedouros, o único lugar que eu vejo bebedouros são em albergue e centro pop. A prefeitura ontem, então, como você disse, Lucas, distribuiu, então, copos de água a pessoas em situação de rua. Vou até pedir para o Rafael colocar aí, a gente tem registros dessa ação. Mas, de acordo com ele, serão distribuídos aí nos próximos dias 10 mil copos de água. Isso para uma população de pelo menos 5.344 pessoas, de acordo com o último censo que foi realizado no final do ano passado pela própria prefeitura, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG. Como você também disse, já teve ouvinte fazendo aí essa conta, isso é menos de dois copos por pessoa, né? A gente perguntou, eu ouvi vários relatos ontem, foram 41 pessoas que tomaram, então, o banho do amor. Nem todas gravaram, mas essa dificuldade de encontrar água, tanto para se banhar, se refrescar, quanto principalmente para beber, é geral. E a prefeitura não respondeu, então, sobre esses bebedouros que todos afirmam que existiam até a pandemia, mas que foram destruídos ou, então, que estão desligados. A gente perguntou sobre essa manutenção, mas a gente não teve resposta, então, ainda bem que existem essas iniciativas para trazer um refresco para o pessoal, né? É verdade, tá certo. Obrigado, Mari, pelas informações. O espaço segue aberto aqui para o diretor da prefeitura.